soluções para crianças. Então, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos, esse momento a gente adora compartilhar e, vocês estão aqui comigo? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui, falhou de entender. Vocês estão me vendo aí? Ah, então tá bom. Então, esse momento a gente adora, a gente está com pessoas que querem aprender, que querem tirar dúvidas ou conhecer os óleos essenciais. Então, esse momento aqui é muito prazeroso e hoje eu estou com a Paulinha, pediatra, que é totalmente imersa na aromaterapia, que está utilizando os óleos essenciais dos pacientes e é uma super amiga, uma super parceira e ela falou comigo, Duda, eu estou num resort, mas como é a semana das crianças, eu vou topar fazer esse bate-papo com você para a gente falar como que a gente pode ajudar nossas crianças e os nossos adolescentes com soluções naturais. Então, eu sei que ela está hoje num momento super família, super diversão, vários de vocês também estão, mas a gente vai registrar essa oportunidade que a gente vai estar com ela e a gente vai falar um pouquinho de como que a gente pode cuidar das nossas crianças com os óleos essenciais. Então, Paulinha, seja muito bem-vinda aqui com a gente. Eu e o Maleiro estão participando. Você vai falhar, você está dentro do elevador, não tem problema, mas a gente te aguarda. Então, é isso, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai falar de soluções naturais e a gente vai ter hoje a participação da Paulinha, que é uma pediatra que trabalha com os óleos essenciais. Não tem problema, eu já estou te fazendo as honras aqui, falando que você vai estar com a gente e a gente vai fazer esse bate-papo para falar para vocês como que a gente pode cuidar da nossa saúde, da saúde dos nossos filhos, da nossa família com soluções naturais para o nosso emocional, que é muito importante, gente, porque com tudo isso que está acontecendo nas escolas, na educação, mesmo dentro de casa, famílias que às vezes precisam dormir, precisam concentrar. Tem muita gente que ainda está em home school, tem pessoas que ainda estão em home office, né? E tem pessoas também, como Paulinha, que desenvolve a representação da Duterra dentro do hospital, gente. Então, ela consegue ser mãe de três, não é isso? Estou falando certo? É mãe de três? Mãe de dois seres humanos e um bichinho de quatro patas. Ah, está vendo que é mãe de três? Eu sou mãe de dois, eu tenho a Fofi de quatro patas, que é uma filhota que a gente ama muito e tem o Cauã de nove anos. E a Fofi, ela ainda é um pouquinho mais velha que o Cauã, porque eu ganhei a Fofi e descobri que estava grávida. Então, assim, é filha também, né? Não tem como. Paulinha, os meninos estão com quantos anos, o seu? Dez e oito. Dez e oito. E entro tem dez e Elisa tem oito e meio já, né? Tem um ano e meio de intervalo. Isso, o Cauã fez nove agora, então é quase da idade da Elisa. E a gente fala que cuidar da saúde é também remediar, é prevenir, né? Então, a gente pode ter soluções naturais para prevenir e promover nossa saúde, né? Porque eu falo que quando você conhece a aromoterapia, quando você tem o recurso dos óleos essenciais, o conhecimento é libertador. Então, só para vocês que estão aqui como convidados, a gente, só para explicar um pouquinho o que são os óleos essenciais, né? A natureza, ela produz, as plantas produzem, né? Através de caule, raiz, flores e folhas, substâncias voláteis, aromáticas, para um benefício próprio, tá? Para ela se defender, para ela se regenerar, para ela promover calor, por exemplo, num lugar de inverno, num lugar que está nevando, ou se ela está no deserto, ela tem que, tem que o quê? Ajudar a resfriar a temperatura para poder não queimar a pele da flor, né? Da folha. Então, essas substâncias naturais que as plantas produzem para um benefício próprio, o nosso corpo é muito compatível. Então, nós também somos feitos de carbono, hidrogênio, oxigênio, assim como as plantas, tá? E essas substâncias voláteis, que têm moléculas bioquímicas, que quando são extraídas, ou por prensagem a frio, ou por destilação a vapor, o nosso corpo responde muito bem a esses estímulos que os óleos essenciais, que são produzidos por essas substâncias voláteis, eles causam no nosso organismo várias mensagens. Então, eles, vários comandos, tá? Então, quando a gente utiliza um óleo essencial, a gente está mandando mensagens para o nosso corpo de regular o nosso sistema gastrointestinal, o nosso sistema hormonal, o nosso sistema respiratório. Então, a gente consegue mandar vários comandos, que são moléculas aromáticas através dos nossos receptores olfativos. E a gente trabalha, tanto quando a gente inala um óleo essencial, a gente vai trabalhar o nosso sistema líbico. Então, eu vou pegar aqui o meu passion, e aí eu vou... O que é o passion? É um blend, tá? Do kit Emotion. Uma gotinha aqui, ele demora um pouco para pingar, que ele é um pouco mais espesso, eu vou estar fazendo a inalação em cônsula. Então, uma inalação direta, tá? Eu também poderia estar usando o meu brief, por exemplo, tá? Que é um blend para as vias aéreas. Esse aqui é do kit Emotion. Ele é um blend aromático da linha emocional. Eu posso usar ele tópico e também de forma aromática. Ele vai trabalhar questões emocionais, vai te dar ânimo, coragem, autoestima. Esse que eu usei foi o passion, tá? Agora, quando eu estou usando um óleo que seja muito volátil, né? Por exemplo, que vou trabalhar o sistema respiratório, eu tenho aqui na mão o briefing. Eu também posso fazer essa inalação direta, posso colocar ali no meu difusor ultrassônico, tá? E aí eu posso falar nisso, gente, o meu nem está ligado. Então, vamos ligar aqui o difusor. Então, acabei de ligar meu difusor ultrassônico. Daqui a pouco ele vai começar a produzir uma névoa. Quem tem criança se beneficia muito com esse tipo de difusor. Nesse caso, esse aparelho é um difusor e um umidificador ao mesmo tempo. Então, esse, o Downy, né? Ele tem um compartimento ali para óleos essenciais e ele também solta essa névoa fria, ele também é ultrassônico. E você tem a função umidificador e difusor ao mesmo tempo. Quem tem criança, gente, é excelente, porque a criança vai ter dificuldade de fazer essa inalação em concha, né? Crianças muito pequenininhas, às vezes, os óleos, igual, por exemplo, o briefing, é um óleo que tem várias substâncias ali que são muito voláteis, canforadas, às vezes mentoladas, que vão trabalhar o sistema respiratório. Então, a criança pode estranhar fazer essa inalação. Para ela, é muito forte. Quando você usa no difusor, você consegue trabalhar tanto a parte emocional, o sistema líbico, quanto o sistema respiratório. Agora, como a gente falou de criança também, se a gente for usar esse mesmo óleo no corpinho, é importante que a gente use ele carregado. E para isso, a gente tem o quê? O óleo de coco fracionado. A gente também tem a facilidade dos óleos que estão em formato roll-on para uso tópico. Então, se eu tiver uma criança, vou usar de forma tópica, a gente vai optar pelo roll-on, que ele já vai estar diluído. Ou, então, eu posso colocar uma gotinha do óleo de coco na palma das mãos, e aí eu venho com o meu óleo. Eu coloco o óleo de coco, coloco uma gotinha do óleo essencial que eu quero usar, e aí sim eu vou usar tópicamente na criança. Outra forma de utilizar também é por via ingestão. Só que aí, o que a gente vai fazer? Usar os óleos cítricos para saborizar uma água, ou para fazer um mel aromático, ou para fazer um azeite aromático. A gente pode utilizar os óleos também na gastronomia. E a do Terra, ela já tem o kit, o kit que a gente usa, os óleos na gastronomia, que são os óleos mais condimentados, ou mesmo as ervas. A gente tem o óleo de orégano, a gente tem o manjericão, a gente tem cravo, canela, que são os óleos que a gente pode estar utilizando também na gastronomia, ou uso interno. Quando a gente estiver falando de uso interno para um adulto, por exemplo, a gente tem a possibilidade de colocar nas cápsulas vegetais. Você vai abrir uma cápsula, colocar, por exemplo, o on-guarde, que é um blend metabólico, um blend imunológico, que vai ajudar não só na imunidade, mas também no nosso metabolismo, que ele tem cravo, canela, ele tem o alecrim, e cravo, canela, alecrim e laranja. Então, a gente fecha a cápsula, ele é quente, então, por isso, eu sempre recomendo ele em cápsula, e a gente vai usar depois das refeições, tá? Então, como a Paulinha já está no parto, estava aqui batendo um papo com vocês, explicando um pouquinho o que são os óleos essenciais e como que a gente pode utilizar. E como a gente está na Semana das Crianças e você é uma pediatra, fala um pouquinho de você, da sua profissão e de como que você descobriu esse mundo aromático e como você vem compartilhando com outras mães e também com as crianças essa oportunidade da gente estar cuidando da saúde de uma forma mais natural. Conta pra gente, Paulinha. Bom, você está sem áudio. Está sem áudio. Votei, está bom agora? Está ótimo. Entrou. Eu passei, eu falei assim, estou pensando aqui, vou falar das crianças ou vou falar de mim, da minha família? Porque todo mundo estava dodói esses dias lá em casa, né? E você vê que envolve criança, marido, esposa, periqui, papagaio, cachorro. E como a Duda começou falando quantos filhos a gente tem, que realmente até o cachorro a gente cuida muito bem com os olhinhos essenciais. Eu vou falar das crianças sim, mas deixa eu contar como foi interessante essa semana lá em casa. Você vê que minha voz não está igual, né? Minha voz está muito ruim. Sexta noite, a Elisa começou com febre. Ela chegou com 38,5 na sexta noite. E aí, na hora da febre, eu peguei e fiz o antitérmico mesmo, né? De medicamentos farmacêuticos mesmo. E os olhinhos ela já usava. Ela sempre, a gente sempre faz, todo dia na hora de preescolar, o Sinker, que é para ajudar a prestar atenção na aula. E ela usa o Breeze no peitinho e nas costinhas do KitKits e o Rolon do On Guard. Os meus filhos têm os Rolons de um monte de coisa, né? E o Pietro, ele além de fazer esses todos para proteção, para prestar atenção e tudo, ele é um pouco hiperativo, meu filho. Então, eu dou uma gotinha de copaíba sublingual para ele. E o Pietro está com 10 anos. 10 aninhos. Aí eu já dou uma gotinha para ele. Está vendo, gente? Sublingual, tá? Sublingual é importante vocês entenderem que ele não vai ter uma absorção metabólica. Ele não vai passar para o processo digestivo, né? Ele vai ter uma absorção sistêmica, né, Paulinha? Isso. E ele toma de boa, o Pietro, tranquilão. Aí, sexta-feira, então, ela começou a febre. Eu intensifiquei os olhinhos, assim, mais vezes ao dia. Não só como se fosse, assim, para manutenção da saúde, mas para resgatar mesmo, sabe? Me ajudar na imunidade. E o Flum, né? Que é aquela misturinha que a gente faz. O Frankincense, o Leman, o Orégano, o Guardi e a Melaleuca. Aí tem a dose de criança direitinho. Depois o Duda passa, eu passo. Só se vocês perguntarem, quem não conhece. E aí, intensificamos na Elisa. Só que eu tenho mania de, né, como pediatra, se tem alguém doente, eu jogo o marido para fora da cama e boto o doente do lado de mim e passo cuidando dele a noite toda. Aí, Elisa, até para dormir do seu lado e do lado do papai, você fica me encostando a mão a noite toda, pegando em mim para ver se está com febre, né? Mãe, né, gente? E o pai bem que dorme, né? E olha, Paulinho, eu vou te contar, então, uma outra novidade e que eu acho que serve para todo mundo aqui. Realmente, a gente tem essa receitinha que foi dada pelos americanos, né? Que é o Flum, que a gente faz uma misturinha ou para uso tópico, tá? Ou, se for uma criança, né, que já tem aí seis aninhos ou que tem mais de 20 quilos, a gente pode até dar para ela como se fosse um melzinho aromático, né? Ou tem criança, no caso do meu, o Kawan, ele conheceu os olhos com quatro aninhos. Então, com seis aninhos, ele já tomava cápsula, tá? Então, a gente pode fazer também uma misturinha na cápsula. Então, o que é o Flum? Como a Paulinha falou, é o frankincense, é o lemon, é o orégano, é o on guarde e a melaleuca. E a gente ainda pode fazer o Flum, que é acrescentar a copaíba. Essa misturinha, vocês podem fazer, por exemplo, no ronzinho, colocar aqui, mais ou menos, cinco gotinhas de cada e completar com óleo de coco, tá? Então, você pega um vidrinho vazio, esse aqui é de 10 ml, se você quiser pegar um vidrinho de 15 ml, você pode colocar oito gotinhas de cada e completa depois com óleo de coco. E aí, você vai passar na criança, né? No abdômen, na solinha dos pés ou na coluna vertebral. Se já está doente, a gente fala que o Flum é aquele blend de combate. Então, assim, a gente não usa preventivamente, a gente usa quando a gente percebe que a criança já está com um probleminha respiratório, uma febre, ou está com algum problema gastrointestinal, que a gente já percebe alguma alteração ou inflamatória e aí a gente já começa a utilizar essa misturinha. E aí, gente, o que eu falo na aromoterapia? Menos é mais. A gente não precisa colocar grandes quantidades, mas a gente vai aumentar o quê? A frequência de uso, né? Se for por ingestão, duas a três vezes ao dia depois das refeições, no máximo. E mesmo assim, quando a gente está falando de vários óleos essenciais, a gente vai estar usando então uma gota de cada um, né? E se for criança, eu ainda falo, mistura essas gotinhas antes, às vezes no mel ou no azeite e coloca na cápsula, tá? Porque como tem o orégano e tem a melaleuca, não é bom a gente dar puro sem o óleo carreador. Então, eu gosto, às vezes, de fazer o Flum, eu já faço uma misturinha, pego um vidrinho vazio, coloco os óleos, os óleos do Flum, completo com azeite, aí eu pego a minha cápsulazinha e coloco duas, três gotinhas daquela mistura com azeite na cápsula para criança, tá? Porque isso vai ajudar na absorção, vai diminuir qualquer sensibilidade, né? Como a gente está falando de criança. isso pode ser feito também para adultos que têm, às vezes, alguma sensibilidade gastrointestinal, porque tem alguns óleos que ficam, às vezes, esses mais quentes, como o orégano, o próprio tomilho, o próprio lemongrass, o DDR Prime tem o lemongrass e o cravo. Então, eu percebo que algumas pessoas têm uma sensibilidade no esôfago ou gastrointestinal mesmo. Então, quando você coloca essa misturinha e põe uma base no azeite ou TCM, que é o óleo de coco, né? Que a gente pode usar na gastronomia, isso tudo já diminui essa sensibilidade. Então, fica a dica aí para vocês. Mas se, no caso, qual que é a dica de ouro? Hoje, a gente tem, eu estou até procurando o meu aqui, está ali na mesa. Eu vou pegar o On Guard Soft Gel. Então, Paulinha, esse On Guard Soft Gel, ele vem para substituir o nosso flum, porque ele foi acrescentado melissa, pimenta negra e o orégano. Então, ele virou o nosso blend de combate. Então, naquele período que a gente, de repente, precisa intensificar o uso e a gente tem que combater uma infecção, uma inflamação, né? Está tendo uma virose aí gigante, porque eu nunca tive tantos pedidos. Duda, meu filho, está com isso, está com aquilo. E essa semana também, o Cauã precisou de ir no pronto atendimento que deu uma febre que ele nunca tinha tido, de 41. 40 para 41. E eu fiquei muito preocupada, porque ele nunca foi de ter febre alta. E quando eu cheguei lá e conversei com a pediatra do Vila da Serra, ela falou comigo, está tendo demais. Aí, ela me explicou que estava tendo duas situações, ou H1N3 ou a rotavírus, né? Então, os sintomas eram um pouco diferentes. Algumas crianças estavam tendo problemas gastrointestinais, vômitos, diarreia e uma febre muito alta. Outras estavam com conjuntivite, tá? E muito assim, amuadinha, dor no corpo generalizada ou sintomas gripais mesmo. Algumas estão atacando a garganta, só o narizinho cheio, tosse, aquela tosse de peito muito cheio. E o que nos espantou no Cauã, porque ele não estava tendo nenhum desses sintomas, só febre alta e uma dor de cabeça. E como ele é um atletazinho, uma criança que faz futebol duas vezes ao dia, ainda na escola, eu falei assim, isso não está normal. aí a gente começa a achar que é a nutrição, que é a hidratação e eu não estava achando que poderia ser uma virose. Eu fiquei muito achando que era questão da alimentação, porque a Paulinha sabe que meu filho dá trabalho para comer e a hidratação. Mas aí, quando a gente chegou lá no posto de atendimento, eu vi outras crianças com sintomas muito parecidos, aí a gente, como mãe, já fica um pouco mais tranquila. como a febre estava muito alta naquele dia, ele precisou tomar uma injeçãozinha de pirona, não é isso? É de pirona, Paulinha? É. Porque ele não é uma criança que tem febre alta, geralmente a gente consegue controlar com os olhos e nesse dia ficou 40, 41, aí a gente correu para o hospital. Então, isso também é legal, gente, a gente saber que quem faz o diagnóstico é o médico, principalmente se for criança, é o pediatra, é o médico que está lá no pronto atendimento, né? E a gente precisa do diagnóstico, nem nós que somos aromoterapeutas fazemos diagnóstico, então isso é muito importante a gente deixar muito claro. E a Paulinha está aqui hoje para realmente comprovar que tudo trabalha em conjunto, né? A gente tem soluções naturais, sim, mas na hora que precisa, a gente tem que investigar. Né, Paulinha? Sim, com certeza. Aí, então, deixa eu só completar da Elisa, né? Aí ela fez a febre sexta-noite e foi persistindo sábado, dia todo, domingo, dia todo, e ela não tinha foco. Eu escutava ela com esteto, nada, perguntava onde doía, nada, examinava, nada, assim, não tinha foco. E aí, o que eu fiz? Como está nessa fase de virose, ou respiratória, ou intestinal, e ela não tinha diarreia, não tinha dor abdominal, não tinha nada, comecei a lavar mais o narizinho com soro e intensificar os olhinhos que eu comentei. Aí, pronto, começou a soltar catarro. Eu fazia o gar... O que eu fazia com ela? Além de fazer os olhinhos que eu falei, eu fazia o melzinho com o papai. O flon, igual eu te falei, do rolom. O flon, o rolom, os olhinhos do KitKid, o on-guard rolom, e o gargarejo com uma gotinha só de melaleuca e uma gotinha só do on-guard. E depois que ela acabou o gargarejo, soltou plaquinhas de catarro. Olha que bonitinho. Eu falava, Pipoca, eu esquentar a água, né? Aí eu falava, Pipoca, fica gargarejando bastante assim com a cabecinha bem inclinada para ver se a aguinha morninha ajuda vaporizando ali e tal. Aí, quando ela foi cuspir, saiu plaquinhas de catarro. E o melzinho com frankincense, lemon, guarde e copaíba. Que ela e o Pietro já fazem, já até postei eles fazendo lá o melzinho, eles que fazem. Então, assim, todo o protocolo da Elisa aí, né? Aí, como a gente dorme com eles, o que aconteceu? Eu fiquei dodói. Aí, eu fiz febre e um quadro também respiratório. Aí, o que eu fiz? Como eu vi que era da Elisa, né? Que eu tinha pegado, fiz o flon de cápsula pra mim e aí, eu tomei, no começo eu tava tomando de seis em seis horas uma gotinha só de cada olhinho. Depois, eu falei assim, cara, vou intensificar isso, é natural, não quero ter que tomar antibiótico de farmácia que vai mexer de efeito colateral. Vou fazer só uma gotinha, eu tava fazendo uma gotinha de cada de seis em seis, só o lêmon e o frankincense que eu dobrava a doce. Aí, eu pus uma gotinha só de cada e mantive de quatro em quatro. Duda, eu cheguei a fazer febre de 38.6, eu não sabia mais o que que era febre desde a minha época de militar, quando eu tava servindo as vezes que eu tive dengue, nunca mais eu tive febre, eu nem tinha filha ainda, olha que doideira. Aí, eu quicava na cama, assim, eu falei, pois os meus olhinhos vão ganhar você, seu vírus, sua bactéria, sei lá o que que é que tá querendo me pegar. Aí, eu fiz minha, de quatro em quatro horas e sumiu. E eu fazia o olhinho de flum, fazia o gargarejo e fazia as cápsulas. Não precisei mais tomar nada. E assim, tô com a voz ainda, tipo uma sequelinha da voz ruim, mas eu tô ótima, tô no resort, as crianças tão lá brincando, eu tô aqui conversando com vocês, elas tão já de boassa, ali brincando. Ai, olha que bonitinho, Pietro fez uma viagem de segunda pra terça com a turma da escolinha dele, olha que legal. Ele levou a bolsinha do KitKids com melaleuca, que não tem no KitKids, que eu falei, filho, leva melaleuca, se é algum amiguinho se eu se machucar, porque eu sempre levo, festinha das crianças, eu sempre levo minha bolsa cheia de olhinhos. Aí vem as crianças, Tia Paulinha, eu bati aqui, Tia Paulinha, eu cortei aqui, Tia Paulinha, eu tô com mal estar no meu estômago e eu tenho olhinhos pra todo mundo, né? Aí vem, aí os pais começam a perguntar o que que é, eu vou explicando, e já cuidei de uma galera na festa, ninguém precisou ir embora por causa de ter algum mal estar que os olhinhos dessem conta. Aí o Pietro levou pra viagem sozinho, e aí tão bonitinho, ele cuidou dos amiguinhos que tinham náusea, porque a estrada até cheia de curva, né? Lá no Espírito Santo, que é onde a gente mora, pra ir pra região da Serra, é muita curva, e o Pietro vomitava muito. Aí ele pegou o Tamer, passou na barriguinha de todos os amiguinhos que ele sabia que tinham enjôo, passou na dele, na volta, porque na ida, ficou amiguinho lá na minha casa pra eu levar, porque era muito cedo e as mães tinham que trabalhar, e aí eu que levei. Aí eu passei na barriguinha. é um blending do Kit Kids, tá? Que trabalha todo o sistema gastrointestinal. Seria o nosso correspondente aí do Zengest, né? Então, fica a dica aí pras mamães, que a gente pode usar na viagem, pode usar nas crianças, às vezes em voos, né? Ou esse movimento de carro. Se você não tem o Zengest, ou se você não tem o Tamer, você pode usar o Zengest, tá? Mas ele vai ter mais ou menos a mesma função no organismo. Pode continuar, Paulinho. E cheirinho. E cheirinho é mais gostoso. É, as crianças gostam mais. Porque ele não tem o anis, né? E nem o anis estrelado. Então, as crianças preferem. E aí, à noite, ele e alguns amiguinhos, porque eles dormiram tudo só amiguinhos da escola. Então, foi a primeira viagem deles. Aí, o Calmer ajudou também na hora do soninho. E aí, eu falei, filho, quais olhinhos que você levou, que você usou? Mamãe, eu usei todos. Eu achei tão bonitinho. Mas eu usou pra quê, filho? Alguém te ajudou lá? Ele, não, eu usei porque eu sei usar. Eu, é mesmo? Ele, conta pra que que você usou cada um. Aí, ele usou o Calmer, porque tava sem conseguir pegar no sono. na primeira viagem dele sozinho, né? E o Amela Leuca, porque ele sentiu dor no ouvido. Olha que bonitinho. Mamãe, eu passei a Amela Leuca em volta do meu ouvido, porque eu acho que, como eu fiquei muito na piscina, meu ouvido ficou incomodado. Tava me dando dor. Eu não consegui dormir enquanto eu não passei a Amela Leuca em volta do meu ouvido. Ele passava assim, né? Aí, eu falei, ô filho, que coisa mais linda. Mamãe, tô orgulhosa. Então, assim, eles sabem usar. Às vezes, eu tenho uma amiga que fala, amiga, me dá um por vez porque eu não vou dar conta. Eu olho assim, amiga, não é você que tem que dar conta, não. É seu filho. Porque eles aprendem muito rápido e eles adoram cuidar deles mesmos e dos amiguinhos. Então, eles querem cuidar de todo mundo. A Elisa é chamada de médica da sala de aula. Ela cuida de todos os amiguinhos. Ela sabe qual olhinho usa pra cada coisa. Ela tem oito anos. Então, assim, não precisa ter esse medo. E aí, como o Duda falou, que dá, assim, talvez alguns exemplos de crianças, né? Que eu cuido. tem criança com constipação gravíssima de fazer um cocô a cada 20 dias que eu, como médica, que sei os riscos, né? Do megacolon, de tudo isso. Achei que os olhinhos não fossem dar conta pois eles viraram pra mim e falaram assim, lero, lero, lero. Não tem nada que a gente não dê conta. Duda, esse caso é porque, assim, eu cheguei no plantão no dia quando eu acabei de conversar com a mãe que ela me falou que respondeu que desde o primeiro dia ele voltou a fazer cocô todo dia. Eu cheguei pra render minha amiga no plantão e eu cheguei tão feliz. Eu saia a contar. Sabe quando você conta assim? Pra todo mundo que você tropeça você quer contar? Porque foi incrível. A gente tá aqui nesse bate-papo. O Rubim tá em outro bate-papo. E hoje eu estou com uma pediatra, tá? Ah, é? Então, depois vai ficar gravado. Quem perdeu depois assiste. Beleza. Aí, eu queria contar pra todo mundo porque tantas mães já saem e os médicos não conhecem pra fazer tratamento integrativo com os olhinhos e acaba lançando um monte de remédio de cara. Não só pra constipação pra dormir também. A gente vê um monte que já sai lascando. Eu fui fazer um bate-papo. Paulinha, essa questão do intestino é tão importante, né? A gente, às vezes, é... Passa relapsos. Ah, é normal ficar com o intestino preso. É normal ficar... Ai, fica três dias sem ir no banheiro. Eu queria que você explicasse como é importante o intestino, principalmente em crianças e adolescentes. Porque, além de estar muito relacionado com o aspecto emocional, né, cérebro e intestino, aquele bate-papo que a gente teve, né, como que, às vezes, nós mães, a gente acha normal uma criança não ir no banheiro. E eu queria, na sua visão de pediatra, essa explicação pra que as mães se conscientizem da importância da gente regularizar o intestino. Ó, vou precisar de uma hora. Tenho que vontade. Vou tentar explicar. O que que acontece? O intestino, quando a gente fala assim, ah, o intestino é o segundo cérebro. Na verdade, é porque ele é quase que o primeiro cérebro, né? Tudo começa no intestino. A gente precisa manter, pensa que o intestino, pra ele funcionar bem, é como se fosse uma horta que tinha que obedecer uma porcentagem de cultivo. Tipo assim, tem que ter 10% de couve, 20% de rabanete, 30% de cenourinha. Se não tiver na regra certa, vai ter um desbalanço, um desequilíbrio. O intestino é assim. Se não tiver tantos porcento de lactobacílios, tanto porcento de, sei lá, enterococos, tanto porcento de cada um, vai ter um desbalanço. E aí, quando tem um desbalanço, geralmente as patogênicas saem ganhando, causando mais substâncias nocivas, inflamando ainda mais o nosso intestino. Gente, desculpa a minha voz, mas realmente não tá 100% ainda. Mas eu adoro falar do intestino, então minha voz que lute. Aí, o que que acontece? A desbiose, que é esse desequilíbrio, ela vem tanto pela ingestão excessiva de antibiótico, ingestão excessiva de anti-inflamatório. Essa período que a gente passou de pandemia, que estavam tacando uma overdose de vermífago, fazia anita em todo mundo, outros remédios pra verme em todo mundo. Assim, eu tenho amigas que são da área da saúde que estavam dando remédio pra verme de 3 em 3 meses. Eu falei, amigas, você vai detonar a sua flora intestinal, né? Então, assim, tudo que causa desbiose são essas medicações, são alimentação errada com glúten, com farinha branca, é alimentação errada, cheia de açúcar. Ah, mas o açúcar não tem problema. Gente, o açúcar vai fermentar no seu intestino, a fermentação gera um ambiente com pH muito ácido, a acidez excessiva vai fazer seleção de bactérias. O que que é quando a gente fala que seleciona bactérias? As boazinhas vão morrer e as malvadas vão sobreviver, resumindo, ou seja, vai haver um desequilíbrio no intestino. Todos esses desequilíbrios geram desbiose. Tem coisa que a gente não tem como voltar atrás. A mãe que teve um parto de cesárea tem mais chance do filho ter desbiose do que a que teve parto normal. O bebê que amamentou peito tá mais protegido da desbiose do que o que mamou mamadeira. Isso a gente não consegue corrigir mais, mas a alimentação a gente consegue. A ingestão de substâncias tóxicas também. A ingestão de medicação a gente consegue controlar. Muitas vezes a gente consegue evitar só com os olhinhos. Acabei de dar exemplo da minha filha, de mim. O meu marido também não precisou. Ele chegou a fazer 39,2 de febre. Conseguimos combater só com os olhinhos. E eu vou te falar que no dia que eu tava de plantão passando mal, ele tava em casa só com a Elisa. Elisa foi a médica dele. Por isso que eu falo não desmereçam as crianças. Elas dão conta mais do que a gente se bobear, entendeu? Por isso que é tão importante a gente ensinar, a gente orientar os nossos filhos. Porque, gente, eu acredito que essa leva, essa geração que a gente tá cuidando com óleos essenciais, com soluções naturais, eles não sabem o que é remédio. O Cauã, ele nunca usou antibiótico. E no dia que a gente falou do antitérmico, que eu não tinha em casa e que realmente eu trato do Cauã, ele de três pra quatro aninhos foi quando a gente conheceu os óleos essenciais nos Estados Unidos, né? Então, ele não sabe o que é um antitérmico, o que é um remédio pra dor de cabeça. E aí, como a febre dele ficou muito alta, a gente precisou de ir no hospital. Na hora que chegou lá, a moça falou assim, nossa, provavelmente eu vou ter que dar um antitérmico muscular. Aí ele já olhou pra mim e falou assim, o que é isso? Aí o pai dele ainda brincou, falou, tá vendo? Não come, não hidrata, vai ter que tomar injeção. Ele associou, ele não sabe que a injeção que ele tomou, na verdade, foi um antitérmico, porque a febre dele tava com 41. Porque ele não conhece antitérmico. Então, eu acredito que se a gente começar a educar os nossos filhos com soluções naturais, igual você falou, deu uma dorzinha de barriga, usa o Temer, usa o Zengeste, é o que ele conhece, dor de barriga pra ele, é o Zengeste, né? O Temer tem pouco tempo que a gente tem aqui no Brasil, então, é um óleo que anda na mochila, mas ele brinca que ele gosta mais do cheirinho, e às vezes ele usa o Temer quando ele tá com tosse, porque como ele tem a menta, né, o hortelã, é um óleo que acaba acalmando muito a tosse também. E aí, é muito engraçado, porque ele não conhece remédio, né? Então, se a gente começar a educar os nossos filhos assim, eles vão usar os remédios quando realmente for preciso, mas o primeiro recurso que nós fomos criados, né, quem é da geração aí, eu sou de 79, então, o recurso que eu conhecia era uma dor de cabeça, neosaldina, uma dorzinha de barriga, lufital, então, nossos filhos não sabem o que é isso, né? Então, gente, é tão gostoso a gente ter essa autonomia, e a gente, o Kit Kids, ele é muito disso, de trazer esse empoderamento para as crianças. Eu vou até pegar, eu tô olhando toda hora porque o Cauã pegou o dele, eu vou até pegar o dele, tá ali. Eu vou aproveitar e mostrar também o que eu falei. Ai, meu Deus, eu joguei e pôs tudo no chão. a respeito do On Guard Plus, pra quem tá aqui com a gente hoje, o On Guard Plus, ele é uma bolinha, gente, ele é um soft gel, né? Então, é um óleo essencial encapsulado, muito pequenininho, tá vendo? Então, é fácil pra criança também tomar, é claro que a gente não vai dar óleo essencial por ingestão pra uma criança menor de quatro anos, mas se a criança já tem quatro, de quatro a seis aninhos, se ela já tem mais de vinte quilos e for uma questão pontual, é mais ou menos aquela conversa que eu tive com a Paulinha. A gente vai entrar com antibiótico, a gente vai tentar cuidar dessa criança nesses primeiros momentos, a gente também não pode esperar a coisa piorar, mas, se a gente percebeu nesses primeiros momentos que a gente pode intervir, né? Vamos tentar, mas sempre observando, a hebra aumentou demais, você não vai deixar a criança ter uma convulsão, corre pro hospital, né, Paulinha? Isso. Então, eu peguei lá só pra vocês verem que a questão também das cores, né? De ter o formatozinho do coração, do corpinho, isso facilita e traz aquela autonomia pra criança, dela saber que ela vai pegar o kitzinho dela ali, esse aqui é o que ele anda na escola, porque como a gente acaba acrescentando alguns olhinhos, olha, ele gosta muito do Deep Blue em Rolon, ele tem um peppermintzinho que na verdade eu escrevi Kauan, mas é porque não é só peppermint, eu fiz pra ele um blendzinho com breu branco e com, eu coloquei breu branco e o eucalipto lêmon, porque quando ele teve tosse, esse blendzinho, o peppermint, eucalipto lêmon, o breu branco foi excelente pra ele, pra expectorar e pra acalmar aquela tossezinha, pra não dar uma bronquite, né? Porque geralmente aquela tosse que vai desencadeando leva uma bronquite asmática, então fica a dica aí, gente, às vezes a gente tem o que? Eu amo o brief, tá? Mas eu gosto de às vezes variar, é importante a gente conhecer outros olhos essenciais e ir testando, né? Porque cada ser humano é um, e às vezes muitos vão dar bem com o brief, mas agora a gente conheceu novos olhos, eu conheci o breu branco, eu conheci o lêmon, o eucalipto, que foi um dos olhos que veio há umas duas, três promoções atrás, então é importante também a gente conhecendo outros olhos e experimentando isso também na gente, nos nossos filhos, né? Mas aí é isso, então antes que a gente estava contando, Paulinha, é do intestino, vamos continuar falando da importância do intestino, gente, isso é muito sério. Aí falando das causas da desbiose, então se o intestino fica inflamado, é como se as células que tem que ficar coladinhas umas nas outras, ou houvessem brechas entre elas. Essas brechas permitem que macronutrientes atravessem a parede entre uma célula e outra, e na verdade o micronutriente, não macro, deveria ser absorvido pelas velocidades, porque a mucosa intestinal, é que eu estou com uma mão, eu não vim preparada, ai meu Deus, deixa eu voltar, deixa eu só pra explicar, é como se a mucosa do intestino tivesse filamentozinhos como se fosse com os meus dedos, então ela pega a comidinha aqui e passa pra dentro da célula, só que quando você está com desbiose, a comida passa entre elas, assim ó, porque elas ficam todas afastadas, e é inflamada, que a gente tem que... Quando o intestino está permeável, ele não está selecionando o que é nutriente, que é saudável, que é importante pra ele ter, então ele começa a permear coisas ruins, né? Isso, e aí outras coisas que causam essa desbiose, que a gente às vezes nem leva em consideração, que realmente ainda é um pouco novo, né? A tela, por exemplo, a gente não... Agora que a gente está conhecendo os malefícios da tela, então, por exemplo, outras coisas que demoram mais a aparecer o malefício que a gente está vendo agora são os xenoestrogênios. Quem são os xenoestrogênios? Os metais pesados, os perforados, os biofenóis, que estão na maquiagem, que tem um monte de criança novinha já usando, estão no protetor solar que a gente acha que está se protegendo? Tá, está protegendo de um câncer de pele, mas está levando outros problemas para o seu corpo. Então, assim, se a gente puder trocar todas essas substâncias pelo natural, ou pelo menos amenizar o seu shampoo, o seu condicionador, o seu creme dental, o seu protetor, eu acho que não tem batom ainda, que não seja, que não tem, eu não sei, mas o que você já puder tirar de substância que tenha metais e o que eu já citei aqui e partir para o natural já vai te ajudar. Então, o que acontece? Essas... A própria do Terra tem ali no site dela, na parte, no blog, tem a parte lá, faça você mesmo. Tem receita de manteigas, de batons, assim, com pigmentos naturais, com morango, com beterraba e na base do óleo de coco. Tem muitas receitinhas. Então, eu falo assim, é um mundo que talvez para nós que estamos iniciando, pode ser assim, nossa, existe isso, né? Mas tem, a gente pode fazer os nossos próprios cosméticos, né? A gente até, assim, fala da parte dos cosméticos inteligentes, né? Porque você vai fazer algo, por exemplo, igual você falou do protetor solar. Até a Celia, acho que a Celia entrou aqui na sala. A gente, que é uma amiga nossa de São Paulo, a gente estava falando, existem vários óleos essenciais que têm, eles têm proteção solar. Eles não são um protetor solar, nem um bloqueador solar, mas eles têm um fator de proteção solar, que quando você faz uma sobreposição, então é uma combinação de alguns óleos essenciais e óleos vegetais, você tem uma proteção solar, né? A Duterra lançou nos Estados Unidos, em breve a gente vai ter essa linha de proteção solar, mas existe uma receitinha de um aromaterapeuta muito conceituado, que inclusive a gente teve essa super novidade que ele veio para a Duterra, que é o André Ferraz, no site dele, no blog dele, no Instagram dele, ele dá essa dica de mirra, frankincense, lavanda, o próprio Yaropun, tá? Ele tem fator de proteção, o Siberia Phan, ele tem o acetato de bornila, então esses óleos combinados com alguns óleos vegetais, aí ele cita o óleo de semente de abacate, ele cita o óleo de semente de cenoura, ele cita alguns outros óleos, o próprio Yaron, tá gente? Esse Yaron aqui que a gente tem, que é o o sérum corporal, o meu não tá aqui, eu tô só com óleo de coco, mas a gente tem o Yaron que é um blend de oito óleos vegetais na composição, então esse blend, ele é um mix de óleos vegetais, o Yaron com sérum corporal, então imagina quantos óleos vegetais a gente vai ter na composição ali, e se você associa mirra, frankincense, lavanda, camomila, eu tenho que lembrar se tem mais alguns, a semente de romã e o mirefolio também, né, que é o nosso Yaro, aquele azulzinho, unido, eles vão ter uma proteção solar, então pra gente usar no dia a dia, a gente pode usar esses, é claro que se um dia você for pra uma praia, ficar lá várias horas no sol, você vai precisar de um bloqueador solar, né, mas pra gente que precisa de vitamina D, se a gente ficar usando bloqueador solar, a gente não vai absorver a vitamina D, que ela vem do sol, né, a gente precisa o quê? Metabolizar essa vitamina, então gente, a gente tem tantos recursos através da natureza, da sabedoria da natureza, as plantas estão aí milhares e milhares de anos, às vezes no deserto e elas não morrem por quê? Porque existe uma inteligência natural que produz uma substância que é protetora, né? Então a gente aprendendo um pouco sobre o que acontece na natureza, observando a natureza, a gente começa a entender como que os óleos essenciais vão atuar no nosso organismo também, né? Quer complementar aí, Paulinha, do raciocínio do intestino? Isso, aí o que acontece? Essas substâncias também vão fazer mal, né? Então a alimentação, as medicações que eu falei, inclusive inibidor de bomba de próton, da mesma forma que os doces, eles causam um pH mais ácido, inibidor de bomba de próton vai causar um pH mais básico. Tudo que sai do equilíbrio vai gerar uma seleção de bactérias. E aí causou lá a desbiose, causou aquela inflamação que eu expliquei das paredes celulares. E aí... Explica pro pessoal o que você quer dizer com inibidor de cálcio. Inibidor de bomba de próton é o omeprazol, o pantoprazol, o exomeprazol, o lozec e mups que a gente tem que dar pras crianças, né? Então, tudo que a gente usa que vai alterar ali o pH normal do nosso intestino. O pH tem que ser aquele porque as bactérias precisam daquele pH. Se você mexe, você desequilibra aquele sistema, né? Porque pra elas é um sistema. Então, você fez todas esses montes de causas que eu já comentei aqui e causou a desbiose, tá? Então, seu intestino tá inflamado. Tá inflamado, as células não estão mais paralelas bonitinhas funcionando normal. Tá inflamado, vai entrar macronutrientes entre elas. Quando isso já... Quando já tá nesse nível, você percebe que seu intestino não tá dando conta nem de fazer a parte física do trabalho dele, que é a captação do micronutriente trazer pra dentro da velocidade, hidrar na célula, cair na corrente sanguínea. Tá entrando macronutriente causando mais alergia, mais inflamação e tudo. O que que acontece? Lembra daquela pessoa gordinha que começou a fazer dieta e ela fala poxa vida, mas eu tô comendo direitinho, do jeito que o nutricionista passou, o nutrólogo passou, eu não tô emagrecendo. Por quê? Porque o seu intestino não tá conseguindo absorver os micronutrientes porque tá entrando macro, tá bagunçando tudo ali, tá tudo inflamado, não tá chegando matéria-prima lá na sua cachola, nem nos seus órgãos que fazem, produzem hormônios, então seu cérebro fala assim, fulana, não tá chegando matéria-prima pra mim aqui não, come mais aí pra ver se chega aqui porque eu preciso produzir seus neurotransmissores, suas vitaminas, seus hormônios, aí você tem uma fome que não acaba nunca, por quê? Porque o seu intestino não consegue absorver do tamanho certo. Outra situação, isso é a parte, entre aspas, a parte física. Vamos pensar na química que é mais difícil ainda, o nosso intestino, ele produz 95% da serotonina, que é o nosso neurotransmissor, né, que é o hormônio da felicidade, neurotransmissor extremamente importante, não só pela alegria em si, mas a gente sabe que quanto mais serotonina, menor é a sua facilidade pra ter dor. A serotonina também é um coadjuvante nas outras reações químicas, então ela é importante pra tudo. Então, se você não tá com o intestino bom, uma grande chance de você não tá produzindo seus 95% de serotonina. 50% da dopamina. Quem é a dopamina? A dopamina tá totalmente relacionada a Parkinson, doença de Parkinson, né? A dopamina até é muito, é assim, a mais importante pra capacidade de aprendizado e memória. Então, se o seu intestino tá todo inflamado, não tá produzindo dopamina, o seu organismo tá tentando dar conta com os outros 50% que vem do resto. Você acha que em pleno século XXI, com tanta informação que é jogada na nossa cabeça o tempo todo, o cansaço, né, a gente vai dar conta de só que os 50% conseguir aprender e a gente fica naquela cobrança se punindo que não tá aprendendo, que não tá rendendo, que tá cansado, mas você já parou pra analisar o que que você tá comendo, se você tá dormindo bem, porque assim, quando a gente não se alimenta bem, provavelmente nosso intestino tá tão inflamado que não tá produzindo também imunidade direito, porque 85% da imunidade começa no intestino. Então, você não tem o neurotransmissor da sua inteligência, o neurotransmissor da sua alegria e você não tem a sua defesa, você tá lascado. Por quê? Porque não cuidou bem do seu intestino. Então, a gente precisa começar a olhar pro intestino como um órgão muito, muito, muito primordial, não é só um carregador de bolo fecal como se falava no passado, ele é muito importante. E todas essas coisas que eu comentei fazem mal. Tirar da sua vida, tirar mesmo. Outra coisa, ter um sono adequado, a gente precisa dormir bem, precisa tirar a tela, tirar a tela, que seja celular, que seja tablet, que seja computador, duas horas antes da hora que você fala assim, estou indo deitar às 22 horas, estou acordando às 6, estou dormindo 8 horas, depende de que horas que você parou de usar a tela, porque se você parou de usar a tela às 22 horas, seu cérebro só desligou à meia-noite, ele demora duas horas para desacelerar, e com isso, você não ativou a sua pineal que não liberou melatonina, porque tem gente que fala assim, ah, mas eu tomo melatonina, é natural, meu organismo produz melatonina, não tem problema, não deixa de ser uma substância artificial, de ser uma substância que vai te fazer mal, porque o seu corpo sabe a dose certa e a hora certa, o que vem de fora não é nem a dose certa nem a hora certa, quantas vezes a gente esquece de dar um antibiótico que tem que ser na hora certa, quem dirá uma melatonina, então assim, a gente precisa dar valor ao nosso corpo, ele é capaz, agora se a gente tratar ele mal, ele realmente não vai dar conta. E é importante a gente lembrar que o nosso corpo produz melatonina, só que precisa respeitar o horário certo para essa produção natural, e aí, mais uma vez, Paulinha, eu fico assim, cada dia que às vezes eu estudo, faço cursos, eu acabo sempre me deparando e falo assim, meu Deus, como que a Dutera foi inteligente e ela foi assim, assertiva quando ela oferece essa caixinha de soluções naturais, porque aqui quando a gente fala dos kits, e não é, eu falo muito isso, gente, não é papo de vendedor, a Dutera só facilitou para a gente a maneira de compartilhar para que a pessoa entenda que ela precisa cuidar dos pilares de saúde, e quando a gente fala de pilares de saúde, primeira coisa, é o intestino, a base de tudo começa no intestino, então, se a gente for falar de intestino, olha quantos óleos essenciais a gente consegue trabalhar o intestino, então, a gente tem pepermente, um dos, vamos colocar praticamente um dos primeiros, pepermente, cítricos, que o pepermente ajuda tanto na parte gastrointestinal, vai ajudar na metabolização, os cítricos vão ajudar o que? Quebrar a molécula de gordura, proteção hepática, porque são hepatoprotetores, aí, pensando em hepatoprotetor, a gente lembra de outro, que é a copaíba, né? Então, a copaíba, que também está nesse kit, ela é um anti-inflamatório, ela protege o nosso intestino, aí a gente vai lembrar o quê? Da absorção, metabolização, zen geste, que vai ter vários óleos ali para a parte gastrointestinal, que vai ajudar a absorver melhor os nutrientes, metabolizar vitaminas e minerais, que óleos essenciais não têm vitaminas e minerais, mas os óleos essenciais vão ajudar a aumentar a absorção e a metabolização dos nutrientes, né? E aí, a gente tem, então, já falamos do peppermint, dos óleos cítricos, dos engestes, o próprio on guard, né? Ele tem cravo e canela que vão ajudar no sistema imunológico, que vão ajudar também na metabolização, então, eles ativam o metabolismo, a canela e o cravo ajudam no sistema gastrointestinal, matando as bactérias patogênicas, né? Gente, eu fico assim, cada dia que passa, eu fico mais encantada, deixa eu ver o que mais, o próprio frankincense, né? Que ele também atua no sistema nervoso central, né? Nessa parte cognitiva, e ele tem vários aspectos emocionais, mas ele também atua no nosso sistema imunológico, né? O que mais? Vamos falar mais. Então, olha só, teve vários óleos aí que atuaram no nosso sistema gastrointestinal, que é já uma conexão com a nossa imunidade. E aí, a gente tem olhos pra atuar também no nosso sono, que vão, a gente vai ter aqui frankincense, copaíba, lavanda, né? A gente tem o balance, que é um mix que eu sou apaixonada, eu falo assim, gente, o balance, ele tem camomila romana, rúd, que é uma madeira, frankincense, né? Então, ele trabalha não só aquele aterramento, ele desacelera o pensamento, ele ajuda a gente a não ter aquelas alterações de humor, né? Que a gente tem ao longo do dia, é inevitável. Quem é mãe, então, gente, eu brinco, eu brinco muito, Paulinha, que o balance é salva relacionamento, porque ele serve pra mãe, pro marido e pra criançada, né? Porque marido chega com a cara ruim, você já vem com aquele carinho na nuca e fala, não, amor, que isso, né? A mãe, menino quebra negócio, grita, faz aquele carcel na casa, você só faz assim, ai, deixa eu respirar fundo antes de brigar, né? Então, balance. Ai, deixa eu falar um negócio pra que você falou isso aí. Deixa eu cortar só um pouquinho. A gente fez uma roda de adolescente um dia desses, eu tô vendo, tá cheio de mulher aqui, eu acredito que a maioria é mãe, mas assim, a gente fala muito das crianças, igual eu tentei falar de um monte de paciente e tudo, mas voltando pro lado emocional que você falou agora, eu queria falar uma coisa pras mães que estão aqui, que a gente, às vezes, acha que o problema são as crianças. E eu vou falar que eu, assim, muitas vezes eu também achava e eu tô começando a entender que não. Depois que eu comecei a fazer consultório de adolescente, eu tô vendo que a maioria dos problemas tá nas mães, não é nem nos pais, é nas mães. A gente realmente, depois que uma doida queimou o sutiã e a gente resolveu dar conta de tudo, a gente resolveu de fato dar conta de tudo e significa que a mulher muitas vezes assumiu a responsabilidade de educar os filhos, então é ela que cobra e cobra tanto e o marido muitas vezes deixa tudo, então o pai é o bonzinho e a mãe é a malvada. Nessa roda que a gente fez de adolescente, a gente viu que o vínculo mãe e filho tá muito destruído, muito. Então toda vez que vocês mães que estão aqui na conversa der vontade de arrancar os cabelos do seu pescoço do filho, repensa se o problema não tá na verdade em você, porque a gente tá cansada, a gente tá sobrecarregada no trabalho, a gente tá sobrecarregada em casa, a gente às vezes tomou uma rasteira no trabalho que não merecia, mas nosso filho nunca pode ser o nosso alvo, então assim, vamos respirar fundo, contar até 10 e pensar se realmente todo problema que a gente tá descontando neles é deles mesmo, ou se simplesmente não foi a gota d'água e a gente tá brigando mais do que eles mereciam pra não destruir ainda mais esse vínculo, porque realmente tá assim, muito destruído, pra vocês terem ideia, na roda de adolescentes que a gente fez lá na clínica, eles se uniram de uma forma que tava eu como médica de adolescente, a neuropsicóloga e a terapeuta, teve uma hora que a gente falou assim, então a gente já pode ir embora e deixar vocês aí, porque eles estavam assim, alfinetando as mães de um jeito, não tinha mãe de ninguém lá não, teve uma hora que eles falaram assim, tia, você conhece as maldições maternas? Aí eu credo, que tema feio, que que é isso? Aí eles, é, vocês não conhecem, e todos eles, é tia, vocês nunca ouviram falar pra você ver, eles não se conheciam, são de lugares diferentes, mas eles já falam essa linguagem, então a gente tem que rever nossa postura, sabe? Aí as três que eles falaram, eu falei, tem uma frase aí que eu falo na minha casa, a primeira, eles falaram assim, a frase da mãe, meu filho, na volta a gente compra, e essa volta a gente compra, nunca chega a hora de comprar, então pra eles é uma promessa que não está sendo cumprida, porque às vezes a gente pede a eles uma, né, a palavra deles pra alguma coisa e tal, e eles não cumprem, mas será que a gente está cumprindo? Às vezes a gente já repetiu aquela frase um monte de vezes e nem percebeu que é uma promessa, na volta a gente compra e nunca compra, a segunda frase que eles falaram assim, tia, a frase também que a minha mãe sempre fala, filho, você não é filho de todo mundo, você não é todo mundo, porque às vezes a gente não responde assim, o filho fala, ah, mas fulano tem, fulano tem, fulano também tem, aí a gente fala, você não é todo mundo, porque, ah, não quer dar um celular, não quer deixar ir pra uma viagem, não sei, e a terceira frase que eu falei, essa eu também já falei, eles falaram assim, quando a minha mãe vira e fala assim, olha filho, se eu for lá e encontrar, vou esfregar na sua cara, eu falei, ai Jesus, essa eu falo, porque realmente as mães estão numa fase de estar muito cansadas, eu entendo, eu trabalho igual uma condenada, eu mesmo passando mal esses dias, era um plantão com a minha filha e um plantão no hospital, um plantão com a minha filha e um plantão no hospital, e eu não tive descanso, eu não tive folga, hoje que eu tô aqui no resort, mas assim, não descansei, e a gente às vezes desconta nos filhos sem querer, não é que a gente queira fazer isso, então assim, pega um balance, pega uma tangerina pra elevar o seu humor, sabe, vai pra um cantinho, inala lá, cinco segundos, entenda que você é uma boa mãe, mas que naquela hora você realmente tá cansada, esgotada, mas vai passar, mas não desconte no seu filho pra não quebrar esse vínculo de uma forma que nem dê pra voltar depois, que eu tô percebendo muito isso acontecendo. Isso você tá falando já dos adolescentes, né, eu como a gente também trabalha muito a parte não só da psicoaromoterapia, mas a gente tem, a gente trabalha com alguns pediatras e psicólogos e psicopedagogos, o que que eu tenho percebido também muito assim, duas situações, a mãe, quando acaba de ter um neném, ela tá tão desnorteada com aquela novidade, menino chorando, e tudo ela acha que é cólico, tudo ela acha que o menino dorme, só que quem mais precisa nesse momento, gente, é a mãe, muitas vezes elas nos procuram pra aquela coisa, meu menino não dorme, meu menino tá irritado, meu menino só chora, só que ela tá precisando desse conforto, desse sono reparador, ela tá precisando de trabalhar a ansiedade, a confiança, né, e é uma confiança não só nela como mãe, que é uma etapa nova, é um medo do desconhecido, mas também da autoestima, né, da questão, tipo assim, às vezes é o momento que o pai, ele não se vê ali, que ele, muitas vezes os maridos se afastam quando a gente tá amamentando, ou quando a gente acaba de parir, né, vamos dizer assim, porque é novo pra eles também, é o corpo da mulher que mudou, é a esposa que os hormônios estão alterando, e, então, passa mil coisas na cabeça, então, gente, essa mãe tem que ser muito acolhida, ela precisa muito de olhos essenciais, e ao mesmo tempo, os desafios da maternidade, dos momentos de idades diferentes, idades escolares, as coisas, é o universo que vai descobrindo, a questão da birra, né, então, muitas vezes, quem precisa dos olhos essenciais é a mãe, e a gente acaba condicionando que o menino é birreto, que o menino não presta atenção, que o menino não tem foco, que o menino não sei o quê, só que a gente também tá sem paciência, mil coisas pra fazer, eu me pego várias vezes na hora do, na parte da manhã, muitas vezes, vocês já viram que eu começo a responder mensagem lá pras 10 horas, porque a parte da manhã é o para-casa, é o dever de casa, é exercício, é atividade escolar, é almoço, enfim, e aí, gente, eu me pego, às vezes, muito impaciente, porque ele quer minha atenção, ele quer o para-casa, ele quer que eu faça uma atividade com ele, aí ele já parou e já começou a querer mostrar alguma coisa naquele momento de lazer, né, que vai pra um joguinho, aí ele quer que você veja ele jogando um Playstation, um Nintendo, sei lá, só que naquele momento que você já acha que acabou para casa e aquele papel de mãe, ah, ok, já cumpri meu papel de mãe, ele ainda quer sua atenção, e aí nós estamos multitarefas, a gente não tem paciência, né, então, mãe precisa de óleo essencial, se você tem um filho hiperativo em casa, se você tem um filho introvertido em casa, não importa, cada criança vai ter sua característica, e até para características diferentes, a gente também precisa de mães com cuidados diferentes, tá, então, é semana da criança, é, criança tem que ter autoestima, a gente tem que saber o que oferecer, temos, mas não podemos esquecer de cuidar de nós, mães também, tá, então, é semana da criança, é, porém, o olhar para você como mãe tem que ser muito importante, e é muito engraçado que, às vezes, eu já tive loja, né, e o Rubim falava que era uma coisa muito engraçada, né, às vezes a gente, a mãe chegava assim, ai, eu não estou podendo gastar nada, porque eu gasto tanto com o meu filho, né, depois que a gente é mãe, a gente gasta tanto, tá, tá, existe isso, quando você vira mãe, você passa a deixar muitas coisas de fazer para você, para fazer para o seu filho, mas, tem situações, gente, que você tem que ser um pouco egoísta, entre aspas, e ter aquele momento para você, para que você tenha mais qualidade para oferecer para o seu filho, e aí, esse egoísmo poderia se chamar, o seu momento de aromoterapia, o seu momento de respiração, meditação, introspecção, ou, simplesmente, pegar um óleo essencial que vai trabalhar o seu emocional, e aí, você se dá aquele luxo de tomar um banho um pouquinho demorado, sozinha, ou deitar na cama um pouquinho, fez as crianças dormir, pega aquele momento e inala, ou se a criança ainda está dormindo, aí, você faz esse momento do seu café ali, faz o seu cafezinho, coloca um olhinho de canela, um lemongress, enfim, sinta-se, se permita, porque aí, você vai ter mais qualidade com o seu filho, né? Por aí, né, Paulinha? Isso aí, e aqui, a gente pode usar os olhinhos até para ter o nosso vales night, porque lá em casa, as crianças estão numa mania de querer deitar tudo engrenhado com a gente na cama, aí eu já pego a lavanda e o calmer, a gente já vai fazendo um carinho neles, assim, ao mesmo tempo, vai fazendo eles adormecerem, aí tira da cama e pode namorar. O que acontece? Não, é muito louco isso, eu estava falando com a Rubinha outro dia, a gente tem aquela fase do bebezinho na nossa cama, né? Aí tem horas que a gente não consegue, ai, não sei, está respirando, será que está dormindo? Aí a gente vai acomodando, vai deixando a criança do lado, depois passa para o berço e tal. Mas beleza, os meninos crescem, a gente desfralda, já dorme na cama sozinha, não sei o que acontece, que chega nessa idade de seis a nove anos, sei lá, os meninos só querem vir para a nossa cama, gente. quantas vezes eu acordo de manhã, assim, calando, no meio da gente, já pega, e assim, e é muito louco, né? Que a temperatura da criança também é diferente da nossa. Tem dia que eu estou morrendo de frio e estão com calor, tem hora que eles estão com calor e a gente está morrendo de frio, né? Então, é um tal de descobrir a gente, de puxar a coberta, roubar a travesseira, eu falo, meu Deus, quando que isso acaba, né? E pior que passa tão rápido, que eu escuto de algumas mães também, que assim, ai, Duda, ele agora é adolescente e não vem para a minha cama de jeito nenhum. É isso também, né? Aham. Então, eu acho que a gente vive... Mas é bom para ter os advalinais, é ótimo. E aí, tem as fases do ninho vazio também, né? Das mães que já estão aí, já estão com os meninos adolescentes, e eu tenho algumas amigas que já falam assim, ai, eu fico louca para o meu ir para a minha cama, eu fico louca para ele deitar no meu colo, pedir um abraço, que é aquela fase que a criança já... Criança não, é o que o adolescente já começa a rejeitar a gente, né? Ele já não quer a mãe perto, já não quer o pai perto, não quer saber de muito dengo, né? Então, a gente vive nesses dilemas, nessas fases que fazem parte da criação, né, Paulinha? Muito. Além do nosso emocional também, a gente cuida muito do emocional deles, né? Adolescentes e crianças também, que não estavam conseguindo ter proatividade, eu consegui ajudar com alguns olhinhos, nossa, o Brave é maravilhoso para isso, outro olhinho é o Motivate, que eu sou apaixonada, sempre rolou, no meu caso, a maioria das vezes que eu consegui, com crianças no emocional, foi com rolou, aí a mãe vem, passa no peitinho, na linha da coluna, aí você cuida dessa coisa, de ser muito introspectivo, de não ter a voz, né, não conseguir falar certas coisas, eu tenho adolescente que não consegue falar com o próprio pai, que tal brincadeira que o pai fazia quando ele era pequeno, que o pai quer continuar fazendo, que eu não enxergo que a criança agora virou uma adolescente, ela fala assim, tia, eu não falo com o meu pai, que eu tenho medo dele ficar triste, eu me amo, mas você tem que ter a voz ativa, você precisa falar, e esse é o pai, ele vai entender, e eu chamei a atenção dessa família, por exemplo, porque se essa criança não consegue falar que agora já é uma adolescente, né, de 10 anos, 10 a 19 é adolescente, se ela não consegue falar com o próprio pai, que aquela brincadeira ela não gosta mais, ela vai ter dificuldade de falar quando, por exemplo, sei lá, se tiver no elevador e o homem tentar abaçar a mão onde não deve nela, eu morro de medo disso, eu falo com todos os meus pacientes o tempo todo, desses cuidados, eu sei que os pais falam, mas não custa reforçar, né, de onde pode, de onde não pode, tem que dar o grito, aí o Pietro, mamãe, mas eu vou gritar assim, só porque a pessoa esbarrou em mim na piscina, se botar a mamãe em algum lugar diferente, você vai gritar assim, é ótimo a gente falar sobre isso, a gente tem que ajudar com o emocional o tempo todo, porque essa geração, muita tela, muita comparação com redes sociais, né, como se menos, se subjugasse inferior por ver tanta coisa linda na tela e mal sabem elas que aquilo é tudo ficção, né, então a gente precisa ajudar muito com o emocional e fora a pandemia, né, você tem usado o Brave para as crianças conseguirem falar o que que está precisando, o Brave e o Motivate. O Brave, sim, para como se fosse abrir a capacidade de falar e também ser mais proativo, começar e conseguir terminar o que começou, e tem criança que começa mil coisas e não acaba nenhuma, né, aí a gente está conseguindo, e o Motivate, adolescente, principalmente, adolescente que só ficava na tela, no quarto isolado, não queria fazer a tarefa dele, que as casas geralmente tem visão de tarefas, esse paciente meu até era dos Estados Unidos, lá que não tem doméstico igual tem aqui no Brasil, cada um tinha sua função, ele não fazia, era uma guerra todo dia, a mãe esbravejava, aí por fim, com muito motivante no peitinho assim e tal, começou a fazer, aí ela fala, gente, meu filho é outra pessoa, ele agora leva o lixo, né, que a tarefa dele era descer com o lixo, ele, quando a gente sai na rua, ele conversa com as pessoas, ele não é mais aquela pessoa fechada, ele tem amigos de verdade, não é só tela, ela fala, tadinha, então assim, a gente tem que ajudar, e os olhinhos ajudam sem ser remédio, gente, sem encher de efeito colateral, sem ter aquele monte de efeito psicotrófico, que a gente sabe, que destona a vida do adolescente, da criança, igual eu falei, na roda de conversa que me chamaram em duas igrejas para fazer, eu descobri que tem um monte de adolescente de 10 e 11 aninhos tomando remédio para dormir, e não foi assim, tentativas de aromaterapia ou de fitoterapia, que seja, ou homeopatia, não, foi de cara para o remédio, o médico simplesmente, toma aqui, mãe, você está cansada de não ver seu filho dormir, toma isso aqui, dá para ele, então assim, a gente que é mãe, não pode deixar o médico vir e encher o nosso filho de droga, porque são drogas, né, só aproveitando aqui também para a gente também não se entender tanto, como que foi sua virada de chave como médica, mãe, e começou a usar os óleos essenciais, mas como que você viu, você se viu compartilhando com outras mães, com outras, com outros pacientes, como que foi sua virada de chave aí que você se tornou consultora? Então, eu conheci os óleos por causa de uma dor, né, como a maioria, mas não foi com meus filhos, que a grande maioria das mulheres é com os filhos, né, foi por causa das minhas dores na coluna, que eu tenho oito hérnias, né, e aí, eu, para tratar as hérnias, eu fui no osteopata, e o osteopata me deixou uma lesão no quadril, então aí, ao invés de ter oito hérnias, eu estava com oito hérnias e uma, um derrame no quadril, onde eu tive tendinite causada pelo osteopata, e aí, por fim, eu estava acordando todo dia de madrugada com muita dor, e eu não aguentei, procurei um anestesista especialista em dor, os remédios que ela passou resolveram a dor, porém, eu estava tomando um balde de remédio todos os dias, eu não queria continuar a minha vida assim, falei, ai, não tem sentido, eu tomar esse monte de remédio, aí começa aquele monte de efeito colateral e eu tenho refluxo, então, eu ficava assim, arrotando remédio o dia inteiro, e aí, fui pesquisando, aí não tem quando você começa a pesquisar e as mensagens vão para você, sem você nem, você abre o computador, já cai um monte de, aí apareceu um monte de cogeromaterapia, no começo eu fiquei, até parece que essas gotinhas aí vão resolver alguma coisa, mas eu dei uma chance para eles e eles cumpriram a missão como sempre, e aí, eu comecei a gostar e aí, me cadastrei, no começo, só para usar em mim, mas já vislumbrei um monte de amiga que eu ia poder ajudar, só que, no começo, eu nem sabia como funcionava o negócio, então, eu só queria ajudar, eu ligava para todo mundo e falava, todo dia eu pensava, quem mais que tem alguma doença, que eu sei que tem que tratar com remédio, para ver se ficou alguma coisa ou de efeito colateral do remédio, que não tinha jeito, ela tinha que tomar, ou mesmo que não resolveu com o remédio, que eu posso tentar ajudar com os olhinhos, e aí, todo dia eu ligava para alguém, ligava para alguém, ligava para alguém, aí eu comecei a cadastrar um monte de gente, porque todo mundo via que era mágico, mas é um mágico que é real, e aí, eu fiquei com 30 pessoas coladas em mim, que eu não sabia como é que cadastrava direito, que tinha um jeito certo e tal, e aí, fui crescendo assim, aí depois de um tempo, quando eu cadastrei, minha madrinha, porque minha madrinha que pediu, porque eu mandava o produto para a casa dela, eu não, madrinha, você não precisa ter esse stress, não, eu mando para você, aí cadastrei minha madrinha, quando chegou o envelope na casa dela, ela perguntou, minha filhada linda, você leu o manual? Eu, que manual, madrinha, não leio manual não, está doido, isso é coisa de homem, não leio manual nenhum, aí ela, não, você tem que ler o manual, aí ela foi me explicar, e olha, que legal, mas, falei, que legal, mas falei, como toda empresa, isso não vai levar a nada, pensei, né, mal sabia eu que é do Terra, que ela é americana e não brasileira, né? Gente, então, só um parênteses, só um parênteses, antes de você falar da sua virada de chave, olha como que é importante, vocês que estão aqui, talvez estão assistindo essa gravação, talvez estão aqui como convidados, como que é importante você ter um consultor do bem-estar, como que é complicado, quando você, às vezes, vai lá, busca na internet, e aí compra o produto, e não tem uma orientação, não teve alguém para te orientar, para te acompanhar, e esse compartilhamento desorganizado, não te leva a lugar nenhum, né? Talvez você está fazendo um bem para a humanidade, mas poderia ser um bem para a humanidade, de uma forma organizada, que as pessoas que você conectou também, entenderiam os benefícios, né? Então, olha como que o papel do consultor na empresa do Terra é importante. Eu falo que, assim, às vezes, a gente acaba, a gente tem acesso à internet, você pode jogar ali, e vai aparecer milhões de oportunidades para você comprar óleos essenciais. Só que a do Terra, ela poderia ter lojas físicas, ela poderia ter, vender no próprio site, mas ela, o que que ela faz? Ela entende que o consultor, ele pode ser remunerado a partir do momento que ele acompanha. Se a Paulinha tivesse comprado através de um consultor, que orientou, que explicou para ela que ela poderia compartilhar, de uma forma organizada, que ela teria uma estrutura ali de clientes, mas eu não fiz, né? Então, como que é importante? O problema não foi a consultora, não, Duda. O problema foi eu mesmo. Sim, mas igual você, a Paulinha, igual você, existem milhões de pessoas, que às vezes compram de sites de terceiros, e que não tiveram essa orientação, né? Sim, eu tenho uma amiga que ontem, ela me procurou, e ela falou que é da filha dela, e tal, ela formou comigo até. Aí, ela estava me falando da filha, dei dela, aí eu falei um monte de coisa, ela, amiga, tão bom ter você, que entende dos olhinhos, entende de medicina e tal, para vir conversar comigo, porque ela realmente formou comigo, tanto na faculdade, quanto na residência de pediatria, foram oito anos grudadas. E aí, ela comprava já os olhinhos, e quando eu fui falar para ela, qual que ela poderia usar no protocolo, ela, nossa, eu tenho esses olhinhos em casa, e eu não sabia, quer dizer, não é porque ela é médica, que ela tem que saber, ela não sabia, não é porque alguém vendeu para ela, que ela poderia. Muitos médicos não sabem, né? Você sabe a sua dificuldade, que você teve no início, a gente não tem essa, eu também sou da área de saúde, eu formei em nutrição, mas a gente não tem essa matéria, na nossa grade curricular, e eu não sei quando a gente vai ter. Na nutrição, a gente tem a fitoterapia, que é o braço da aromoterapia, que a gente estuda um pouquinho sobre as plantas, os chás, macerações, só que não se falava de óleos essenciais na nutrição. Então, imagina na medicina, que ainda a gente tem a indústria farmacêutica, que é muito, que bloqueia, que realmente ela afasta esse conhecimento da medicina natural, né, Paulinha? Eu fiquei brava no começo, eu falei, como que isso não tinha na minha faculdade? Isso é um absurdo, isso é negar informação, eu ficava falando. Então, essa minha amiga que eu estou dando exemplo, ela não sabia, nem por ser médica, e nem porque tinha uma pessoa que era da Duterra, que vendia para ela, porque a pessoa não explicava direito. Então, é muito importante que você esteja num grupo que te explique. E a minha cadastradora, ela é maravilhosa, ela falava que tinha como fazer a carreira, eu não queria. Eu falava, não, eu só quero ajudar as pessoas. Porque a gente que é médico, a gente tem essa coisa assim, de achar que é errado ter alguma outra renda, já que você está fazendo uma coisa que você estudou para ser, você estudou para salvar vidas. Se você vai salvar vidas com os olhinhos, é sua obrigação, parece que está na nossa cabeça isso, entendeu? Como se fossem crenças limitantes. E aí, quando a minha madrinha, que me conhece desde que eu nasci, né? Aí, ela falou para mim, minha filhada, você sempre trabalhou tanto, você sempre se dedicou tanto, você sempre, você abriu mão da sua vida para ajudar os outros, por que que você não pode continuar fazendo o que você ama, que é ajudar e cuidar das pessoas, mas também ser remunerada. Aí, eu fiquei ouvindo ela, eu falei, é, madrinha, você tem razão, mas mesmo assim, minha madrinha precisou bater o primeiro nível do poder de três, para eu ver que, ó, é real. Que legal, olha só. Aí que eu fui dar uma chance, Duda, não, eu fui dura na queda, assim, sabe? a Dilma teve muita paciência. E olha que legal, então, é totalmente meritocracia, você apresentou para a sua madrinha, mas sua madrinha começou a utilizar os olhos, ela se interessou primeiro pelo negócio, e como o nosso trabalho é totalmente meritocrático, quer dizer, é o desempenho de cada um, a sua madrinha alcançou algo primeiro que você, mesmo você tendo chegado antes, compartilhado, mas você não estava organizando o seu compartilhamento. A sua madrinha teve uma visão, começou a fazer o trabalho mais bem feito, mais organizado, compartilhando, de repente, até orientando outras pessoas para se tornarem consultoras, e aí, ela formou o poder de três, que é um bônus muito poderoso, né, que a gente tem, e basta a gente ter três pessoas comprometidas, com o LRP, com a movimentação, que provavelmente ela fazia para uso próprio, ou talvez para ter um olho em outro, ele para compartilhar, né, e ela começou a organizar uma estrutura, que é bonificável, então, a do Terra paga uma comissão, a partir do momento que você organiza essa estrutura, né, sim, eu falo que é um joguinho de tabuleiro, assim, que eu amo jogos de tabuleiro, né, e eu não prestei atenção nas regras do jogo, então, quem prestou atenção primeiro, minha madrinha, é uma líder pronta, então, assim, é tanto que eu não me preocupo com Helios abaixo dela, ela realmente é uma líder que nasceu para isso, entendeu? Então, assim, ela tem a estrutura do pinheirinho certinha, e o meu estava no ramo de tomate, que agora eu estou corrigindo, mas não tem problema, aquela que eu aprendi muito, fiquei tipo um ano aprendendo sobre os olhinhos, né, que eu cadastrei dia 28 de fevereiro, eu só fui começar a fazer um negócio em janeiro do outro ano, mas nesses meses aí, eu ajudei um monte de amiga, um monte com os olhinhos, nossa, eu tirei gente, assim, de problemas graves, então, assim, isso não tem preço, mas, claro, se a pessoa puder fazer as duas coisas de cara, que todas as pessoas que entram comigo, eu explico desde o começo, não cadastre ninguém sem me perguntar onde você vai colocar na sua arvorezinha, porque, para não passar pelo perrengue que eu estou passando, a gente tem que ficar remodelando na árvore, né, mas é muito legal, porque a do Terra é uma mãe, né, se você faz alguma coisa que você falhou no pensamento, você vai lá e pede, eles te deixam dar uma exceção, é incrível, a empresa é extraordinária, realmente, eu nunca imaginei. E para quem está aqui escutando hoje como cliente, ou que está conhecendo os olhos essenciais, a gente tem treinamentos específicos sobre os bônus, a gente tem quatro bônus, tá, tem um plano de carreira, você não precisa abdicar de nada que você faz, a gente faz o Terra enquanto a gente vive, eu quis trazer a Paulinha, porque ela é um caso vivo disso, gente, ela é médica, ela é pediatra, ela dá plantão, só que ela compartilha os olhos no momento que ela pode, então, não só inspirando as mães, ajudando os pacientes, no consultório, quando ela está ali de plantão, conversando com um ou com o outro, quando ela está aí no resort, quando ela viaja com a gente, então, assim, a gente faz o Terra enquanto a gente vive, agora, quando você tem uma equipe que te instrui, que te ajuda a organizar essa estrutura, para não acontecer, né, o que aconteceu com a Paulinha, ficar aí um ano compartilhando sem organizar, isso é muito bom, então, assim, se é o seu caso, se de repente você está compartilhando, mas que não virou a chave que existe um negócio promissor, que ela não precisou abrir mão da profissão dela, da carreira dela, do que ela ama, mas hoje ela tem uma renda complementar, né, uma renda que possibilita ela sonhar longe, dar um estilo de vida mais confortável para os filhos dela, né, Paulinha, vocês estão aí se divertindo, então, busque essa pessoa, tá, que te mandou o link, ou que te mandou escutar o nosso bate-papo hoje, porque essa pessoa tem interesse em te ajudar, em te dar as mãos, em te acompanhar, e que você vai estar sendo recebido por uma equipe, que está sempre ajudando uns aos outros, que a gente está sempre trazendo esse bate-papo, às 14 e às 20 horas, né, na terça-feira a gente tem educação continuada, que é para a gente aprender um pouco mais, aprofundar nos olhos essenciais, mas se você também gostou, quer comprar seus olhos, quer uma orientação, quer montar um protocolozinho, procure o consultor que ele vai te instruir, você vai participar do nosso grupo de WhatsApp para tirar dúvidas de suporte, e se você quiser empreender, se quiser ter uma carreira com a do Terra, você vai buscar o consultor, e a gente vai mandar para você, e a gente vai ter um momento da aula específica para o negócio, combinado? Né, Paulinha? Então, eu não vou deixar você ficar mais sem tomar seu solzinho, aproveitar a sua piscina, eu quero te agradecer, esse momento delicioso, você saiu lá da piscina com os meninos, só para vir conversar com a gente, então, gratidão, você é uma fofa, eu tenho muito... Adoro vir estar garelar com vocês. A nossa amizade, adoro, e muito obrigada pelo seu momento aqui com a gente, viu? Obrigada, eu que agradeço. Se tivesse três horas, eu ia ficar falando três horas. Pois é, olha só, daqui a pouquinho a gente sobe esse bate-papo, tá? E se alguém tiver dúvida, depois vocês podem chamar a gente aí, chama a pessoa que te mandou o link da apresentação, tira as dúvidas, faz o seu pedido, seja muito bem-vindo a essa família, esse movimento de saúde e bem-estar, porque a gente está aqui realmente para acolher todos vocês, não é isso? Paulinha, gratidão, aproveita o seu feriado aí, beijo grande. Pessoal, então, à noite, a gente volta hoje com o Tiago, ele vai compartilhar muitas coisas legais com a gente, então, às 20 horas, a gente vai estar aqui com ele, então, aproveita para compartilhar, para convidar mais pessoas, para conhecer soluções naturais, tá bom? Então, beijo grande. Beijo. Deus aproveita bastante aí, depois a gente conversa mais. Beijo. Beijo grande. beijo grande. E aí beijo grande. beijo grande. Obrigado.